Música Ao completar 10 anos, o programa Senac de Gratuidade tem 2 milhões e 100 mil motivos para comemorar. Esse foi o número de brasileiros beneficiados com educação profissional de qualidade a custo zero. A cada ano, o Senac vem aumentando a oferta de cursos gratuitos por compreender a relevância da educação para o trabalho nas camadas menos favorecidas da população, pois amplia suas chances de ingressar e se manter no mercado de trabalho. O programa Senac de Gratuidade tem assim um compromisso importante com a inclusão social e produtiva, ao garantir melhores condições para exercício da cidadania e formação integral do indivíduo. A oferta de educação profissional gratuita de qualidade marca a atuação do Senac desde sua fundação há 72 anos. Democratizando o acesso à educação para o trabalho, a instituição assume um papel fundamental para que a sociedade brasileira alcance uma nova era de bem-estar, prosperidade e crescimento sustentável. Música Música